Se o mar de lutas vier contra mim E suas ondas tentarem me submergir E desesperado eu me encontrar perante a Ti Me ajude a Te ouvir e olhar para Ti Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Pois sem Teu favor nada sou meu Senhor Sem o Teu amor Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Pois sem Teu favor nada sou meu Senhor Mas se o mar de angústia estiver contra nós Ouça isso Se o mar de lutas vier contra mim E suas ondas tentarem me submergir Que desesperado eu me encontrar perante a Ti Me ajude a Te ouvir, Deus Me ensina, Senhor, de Te depender Pois sem Teu favor nada sou meu Senhor Oh, Jesus Oh, Jesus, sem o Teu amor Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Pois sem o Teu amor não sei viver Pois em Teu favor nada sou meu Senhor Senhor Jesus Nada somos sem o Senhor Jesus Nada somos sem o Senhor Jesus, amém?